Reflexão do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Jesus começa a sua subida para Jerusalém, para a cruz, para o céu. Durante os mais de três anos de sua vida pública, Jesus procurou ensinar aos discípulos a lógica do reino de Deus, totalmente diferente da lógica humana. Ele ensinou a amar, curar, perdoar, recuperar a vida e viver fraternalmente, perdoando até os inimigos. O verdadeiro discípulo é aquele que aprende com o mestre. Devemos aprender com Jesus o caminho da renúncia de si mesmo e da solidariedade com os irmãos, olhando atenciosamente a todos, sem preconceito ou discriminação. Não é o que acontece com Tiago e João, ainda apegados aos antigos rancores entre judeus e samaritanos. Eles quiseram responder à rejeição samaritana com um fogo devastador do céu. A intransigência fanática dos discípulos coloca sob suspeita o ensinamento de Jesus. Jesus mostra que a sua ação deve inspirar a deles e ficar atentos para não negarem o que aprenderam do mestre. A palavra que não tem uma ação correspondente rapidamente se esvazia. A ação é a palavra viva. O apelo dos discípulos ao poder divino está a serviço da vingança odiosa. Jesus reprova esse espírito de intolerância e mantém a resolução de caminhar para Jerusalém, onde vai entregar a própria vida em favor de todos. Jesus insiste que a sua lei está centralizada no amor. Um amor que abrange até os inimigos. Um amor que inclui a todos. Pois na vida de Jesus, a palavra e a sua ação jamais se contrapuseram. Rezemos. Senhor, que eu seja coerente no meu modo de proceder. Que as minhas palavras estejam em sintonia com minhas ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Deus nosa, quem é em cãelis, que te abençoe o nome de Deus. Advenha o regno de Deus, que te abençoe, que te abençoe, que te abençoe e que te abençoe. Nosso Senhor, que te abençoe, que te abençoe, que te abençoe, que te abençoe, que te abençoe. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.